Está no ar mais um Tudo A Ver. Vamos ver o que vai rolar hoje? Vem comigo! De volta ao Tudo A Ver. E agora que vocês já viram tudo que vai rolar no programa hoje, eu estou aqui já no clima, né? Vocês estão aí se perguntando onde é que ela está nesse clima de festa. Bem, Roberta, né? Toda na cadeira da realeza, nesse fundo maravilhoso, com essa decoração bárbara. Será que eu estou debutando? Bem isso, olha o meu momento. Não, não. Eu estou aqui em Léus, no espaço Guimarães Festas, com ela, Melri Guimarães. Tudo bom, Melri? Muito bom. Boa tarde. Boa tarde, boa noite, bom dia. Porque eu estou Do A Ver, assim, ela é transmitida inédito nos sábados, às 11 horas da manhã, e tem a reprise também durante o dia, né? Então a gente dá bom dia, boa tarde, boa noite, dá tudo. É, ótimo. Melri, um prazer estar aqui hoje. Muito obrigada por abrir as portas desse espaço maravilhoso que você tem aqui em Léus. E quero saber tudo, viu? Quero mostrar todo esse espaço, mostrar tudo que rola aqui nessas festas. Pois é. O espaço Guimarães, ele tem dois anos. Ah, dois anos. É. Bem novinho, é um bebê. É. E a ideia de bolar o espaço Guimarães foi do meu esposo, Alberto Nacaxi. E ele já tinha um dom desse lado empresarial e queria mudar um pouco a característica do armarinho para outro tema. E aí ele decidiu montar o espaço Guimarães. Primeiro vocês colocaram o espaço Guimarães Festas, o do centro, que tem todos os artigos de festa. Primeiro a gente colocou a loja do centro. Lá tem quatro anos. E aí a gente queria fornecer os artigos para a população de Léus. Só que aí depois veio a ideia já do espaço, porque uma coisa vai abrangendo a outra. E aí como a gente já tinha os nossos clientes e cobrava muito de um espaço legal em Léus, a gente decidiu abrir o espaço aqui na Avenida Abuna. E aqui você tem capacidade para 250 pessoas, dois ambientes climatizados, Melri? Todos. Todo ambiente climatizado. O espaço é para 290 pessoas. 290? 290 pessoas. Está tocando, olha. É. Com área para festa para criança, os brinquedos ficam lá em cima. Mas se o cliente quiser alugar só a parte de baixo, a gente também faz a remoção dos brinquedos para a parte de baixo. Todo climatizado, banheiro para deficiente, fraudário, a cozinha ampla, todo no gesso e no vidro e bem aconchegante para vocês. Essa dúvida você tirou, eu ia até te perguntar. Eu posso vir aqui e alugar o espaço só de baixo para a festa ou eu tenho que alugar em cima e embaixo? Como é que funciona? A gente permite que o nosso cliente, ele escolha se ele quer alugar um andar ou os dois andares. Isso depende muito da quantidade de pessoas que você vai ter na sua festa. Se você tiver abaixo de 150 pessoas, não é interessante você ter dois ambientes, porque senão fica muito disperso. Aí você pode alugar um só. Só um. Agora você tem um outro diferencial também, né? A Cate está pensando que vai escapar dessa, mas daqui a pouco eu vou conversar com ela também, viu? Não escapa não, viu, Cate? Você também tem esse diferencial aqui. Vocês também têm a opção de passar também o espaço já decorado para o cliente? Já decorado. A gente procura tudo que está na moda, tudo que está no auge da decoração. O ano passado a gente fez o curso Potipoá, que é um curso de decoração que a gente fez em São Paulo. E aí para trazer o quê? As tendências de festas, o que está na moda para o nosso cliente. E também o cliente ele quer comodidade, ele quer alugar um espaço onde você possa dar para ele já decorado e já todo completo, como a gente dá aqui. E vou dar um depoimento, viu, gente? O valor com a decoração é, ó, de dar água na boca, porque tem uma galera aí que cobra orçamentos exorbitantes. Não vamos falar em valores, você tem que ligar, agendar e vir fazer uma visita aqui no Guimarães Festas em Ilhéus. Mas garanto para vocês que super vale a pena, porque você entrar, tirando a comodidade, né, Melo, de você já entrar, passar, entrar na festa só para se divertir. Só ficar para ter a preocupação da parte do buffet, porque também você oferece, junto com o espaço, segurança, gerente de eventos. As pulseiras de identificação também do local e os monitores também, que são todos nossos. Você já pega, já com a equipe já formada. Ah, os monitores da festa, no caso, ou das festas infantis. Um outro diferencial que vocês têm também é que vocês também fazem essa parte de consultoria junto com o cliente. Na escolha da decoração, nas opções da escolha dos móveis, passa essas opções, também a opção das flores. Tudo. O nosso acervo, quando o cliente fecha a decoração, o espaço com decoração, a gente mostra para ele o nosso acervo. O que a gente tem disponível. E aí ele vai vendo e conhecendo cada peça, para poder escolher o que ele quer de melhor na festa dele. Porque geralmente tem, se você oferecer decoração, a gente quer oferecer decorações tops e de luxo também. É, com as viagens que você faz, com esse diferencial. Porque também, gente, ela está falando aqui e não passou, não revelou o segredo. Porque Melri não é só empresária, não. Ela também é decoradora. Você também mexe com essa parte de decoração, né? Mexo. Eu amo decorar uma festa. Eu, quando a gente fecha com o cliente, eu fico vivendo aquela parte de decoração. Eu fico mentalizando na minha cabeça, como será. Então, a gente trabalha como se fosse a nossa festa, fazendo a nossa festa também. Então, o que acontece? A gente quer botar tudo o que é de melhor na festa do cliente, para ele sair satisfeito. E você já mexe com decoração há muito tempo? Desde mocinha? Mocinha não. Mocinha você é ainda, né? Não. Tem. O espaço tem dois anos. Tem dois anos que a gente decora. E você se apaixonou com isso? É, porque na verdade eu sou enfermeira. Só que eu fui e gostei dessa área com o meu esposo. E aí fui abrangendo e agora caí. Estou feliz, muito feliz com essa parte de decoração também. Ela falou no esposo, vamos mandar um abraço para Beto. Beto aí, parceiraço do Tudo a Ver, parceiraço aqui de Leus, da nossa região. Porque a família Guimarães, tanto o Guimarães Festas hoje, como o Armarinho Guimarães. Carlinhos também, um abraço para você. Um abraço para toda a família Guimarães, que fazem parte da história de Leus, né? É, com certeza. São 69 anos de Armarinho Guimarães num comércio, na parte de aviamentos em geral. E eles agora estão nessa parte de eventos, na parte de decoração, na parte do espaço. E a gente está sempre querendo inovar. Eu estou vendo aqui, Melo, que você tem, vocês vão ver nas imagens da mesa ali, que chama cortina de LED, que é usada de várias formas, pode ser usada. E é raríssimo também encontrar aqui em Leus, na nossa região. Aqui em Leus, você só encontra para alugar mesmo, e poucos lugares. A cortina de LED, ela pode ser usada tanto nas paredes, como em imóveis, como em entrada de festa, e como até em colunas, se você queira adaptar ela. Só que você tem que ter o cuidado para não carregar muito, porque uma coisa que você bota também é muita iluminação, pode às vezes ficar um pouco carregada. Não, pode falar. A gente veio passar, veio aqui mostrar o espaço, e já está saindo com dica até de decoração. É mole onde é que você encontra, só que não tudo a ver, né, galera? Pois é. Então, o que acontece? Então, a gente procura muito a não carregar a festa do cliente, porque tem clientes que gostam de coisas mais simples, outros gostam de coisas mais marcantes. Então, você tem que ir muito pela opção do seu cliente. Como é que funciona, Mauro? O cliente chega aqui, eu chego aqui, digo, no caso, vou fazer uma festa de casamento, ou de aniversário. Vocês sentam com o cliente para resolver, eles chegam já com o tema definido, na maioria das vezes, ou vocês passam a sugestão? Na maioria das vezes, a gente passa uma sugestão, e aí a gente passa o nosso acervo. Tem muitos, já chegou o caso de muitos clientes, às vezes, mudar pelo acervo, de ver coisas lindas, que falam, não, eu quero esse tema, porque você tem muita coisa linda desse tema, ou esse outro tema. Então, a gente mostra para o cliente o que a gente tem. Outras vezes, ele já vem sabendo o que ele quer. Só que, o que a gente procura passar para o cliente? Como vai ficar a festa dele? Ele senta com a gente, a gente dá os valores, a gente mostra a opção do que a gente tem para a decoração. O cliente, a gente tem cliente de todo nível, do cliente que quer uma festa mais chique, do cliente que quer uma festa mais simples. Porque a gente tem que atingir todas as pessoas. Então, a gente vai fazendo o possível para aquele cliente sair satisfeito, encaixando valores, passando brindes, fazendo também o que aquele cliente pode também pagar. Isso é bem interessante, porque às vezes a gente chega num espaço, ou contrata alguém que mexe com decoração, e passa aquela coisa de festa exorbitante, que além da questão financeira, além da questão dos valores, também tem o jeito e o perfil de cada um. Tem pessoas que são mais simples, que gostam de uma coisa, que não é meu caso, né gente? A Roberta gosta de muito brilho. Vocês já percebem que o que já me chamou a atenção ali foi a cortina de LED. Então, se fosse fazer uma festa minha, meu, e olha que eu queria, era muito espelho, viu? Já estou amando aqui essas cadeiras. Com certeza, mas o que a gente passa para o cliente é que nossos móveis são muito bonitos. Então, é difícil você fazer uma festa aqui, onde o ambiente é tudo novo, tudo climatizado, todo branquinho no gesso, com móveis que a gente tem, móveis de fibra, móveis de MDF, que não é aquele tradicional, já um móvel mais requentado, e fica feio. Então, o que a gente coloca aqui para o cliente que tem aquele valor que ele pode pagar, fica lindo de qualquer forma. É, com várias opções. Então, não tem como, né gente, pensar em fazer uma festa e não vir procurar o Espaço Guimarães Festas em Ilhéus. Eu vou para o intervalo e volto já, já. No próximo bloco tem mais dicas de decorações. Eu vou continuar aqui no Espaço Guimarães Festas em Ilhéus, conversando com o Melri. Vou puxar a Catiane, que eu quero umas dicas dela de decoração também. E vamos, enquanto isso, enquanto eu vou para o intervalo, você fica aí com as imagens desse espaço bárbaro. Aqui em Ilhéus, Guimarães Festas, tudo a ver, só para você. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Venha, sente aqui, Melri, junto com a gente. E venha cá, são as duas juntas. Ela estava se remoendo enquanto eu conversava com o Melri, mas não foi nada não, foi por uma coisa. Ela estava aqui fechando um orçamento, fechando já uma festa, então estava concentrada. Porque como o Melri falou no bloco passado, aqui vocês pegam completamente a festa do cliente para vocês e sonha em casa. Eu vou perguntar essa história para a Beto, viu? Não, a gente sonha em casa, porque eu acho que a gente aprendeu no curso Potipoá que festa é um sonho que você tem que realizar. Não é uma coisa, às vezes tem pessoas que pensam que é uma coisa banal, mas a festa é um sonho de cada um. E que a realização desse sonho, você não quer ver defeitos, você não quer que nada dê errado nesse sonho. Então a gente sonha em casa realmente. E o pior que o sonho, se é aniversariante, aniversariante sonha, debutante, meu Deus aí que a coisa é terrível. Noiva vem, aí debutante vem, né? A mãe da noiva, a mãe da debutante, a noiva, a mãe da... Como ela está com esse povo, hein, Cádia? É bem complicado, mas é bem satisfatório também, quando a gente vê as carinhas delas de felicidade, não tem preço. Agora vem cá, a Melri explicou algumas coisas em relação à parte da decoração, que vocês passam dicas. Mas quando acontece aquela mãe, vamos botar das debutantes, porque debutante já está numa fase, né? Quase festa infantil, a mãe que toma conta, e já a galerinha do quadro Meu Momento, quem vai fazer 15 anos, sabe o que é. Quando chega a mãe que é rosa, a filha que é um preto, ou de repente que é um azul, como é que é esse negócio? E essa dificuldade, é igual a noiva, hein? É igual, a gente tem que ter um jogo de cintura para tentar agradar todas e convencê-la da melhor forma, para que a festa dela saia bonita. Então, quem tiver com a razão para a festa ficar mais bonita, vai ganhar. Ou a mãe é uma debutante. É conciliar com as duas, né, que é complicado. É, a gente tem que conciliar com as duas, porque jovem tem o seu estilo. Aí, aquela pessoa que é mais velha, no caso a mãe, já tem o seu outro estilo, mas a gente não despreza nenhum estilo. A gente vai tentando fazer tipo uma junção, para no final adaptar e dar o sucesso da festa, né? E as cores hoje? Estão tão diferentes, porque quando eu fiz 15 anos... Gente, há uns dois anos atrás, né? É, há uns meses atrás, acho que nem dois anos, acho que é questão de meses, que eu estou no quadro do meu momento aí. Quando eu fiz 15 anos, era aquele sonho, eu estava até olhando as fotos esses dias, e na época, eu lembro que uma tia minha, beijo minha tia Mariazinha, que ficou assustada, porque já estava na moda do bolo fake, né? O que na época é o bolo falso, não tinha ainda esse nome, bolo fake. E eu botei um castelo, eu queria, porque eu queria um castelo no lugar do bolo. Minha tia ficou revoltada. Então, as coisas vão evoluindo e vão mudando. Mas, gente, quando eu olho para a minha festa de 15 anos, brincadeira essa parte, né? Mas, na época que eu fiz 15 anos, meu Deus, minha filha olhou e disse, minha mãe parecia uma festa de boneca, minha mãe. Como é que você usava um negócio desse? Hoje, o que é que a galera usa? O que é que procura? Quais são as cores que mais procura? Olha, a tendência vai mudando muito rápido. Então, é uma coisa que a gente vai se adaptando a cada vez que está na tendência. E os adolescentes, no caso, as debutantes, elas estão muito ligadas cada vez mais nas tendências que estão na moda. E as noivas? As noivas, normalmente, ainda estão no tradicional. Agora, as debutantes vão mudando, né? De acordo com o gosto também, com a cor de cada pessoa. Com o que elas verem em televisão, em propaganda. Elas vão pegando uma coisinha que foi de uns 15 anos, de uma amiga. E aí, já quer trazer para o dela também. Então, a gente conversa primeiro com o aniversariante, para depois conversar com a mãe. Porque a mãe vem trazendo a essência, o que é que as coisas que estão na moda, estão na tendência. Mas o adolescente, ele também traz muita coisa boa para a gente poder resgatar. Porque a mãe também, eu acredito como mãe, que a mãe tem também muito isso de trazer o sonho dela. O tradicional. O tradicional. Muitas mães que não fizeram 15 anos. Que é realizar, ver o seu sonho realizado na sua filha. Gente, só em falar, porque a minha está para fazer 15 anos. Vê se consegue mostrar aqui, como eu estou toda arrepiada. Porque só em falar, estou... E semana que vem, aproveitando aqui, cortando rapidinho esse espaço. Minha Maria Clara está fazendo 15 anos. Dia 25 de abril, bem na semana que eu estou a ver, vai estar passando. É o aniversário da minha filha. É o aniversário da sua filha? É, Maria. Como é o nome dela? Maria. Maria também. Então, o aniversário das Marias. Feliz aniversário para vocês. Mãe. Mãe é besta, né? Demais. Demais. Agora, vim acá. Vamos falar um pouquinho daquela decoração. Eu disse que invadi aqui nesse bloco. Eu quero mostrar tudo aqui, espaço. Você... Aí, na hora... Se eu vou fazer uma festa aqui embaixo. Na hora da divisão das mesas, a quantidade de pessoas. Eu estou vendo que tem cadeiras, são 16 cadeiras aqui. E como é que isso é visto na hora da decoração? Normalmente, eu divido cada mesa com 10 cadeiras. E, no caso, quando a festa infantil, comporta até 120 pessoas no parte do térreo. Porém, por causa dos brinquedos que descem. Então, a gente fica um pouco mais reduzido de convidados. Na parte da festa infantil. E na festa de adulto? Na festa de adulto, eu consigo comportar até 150 pessoas na parte do térreo. E com esse ambiente gostoso, todo climatizado. Gente, o sol está tão forte em Leos, depois de uma semana de chuva. E aqui dentro, eu estou... Eu quero fazer uma festa. Faltou, foi o champanhe. Na próxima, eu venho com o champanhe, que eu vou fazer meu aniversário com essa decoração. Vamos mostrar espaço? Vamos. Aqui, nós montamos o cenário principal, que veio com o bolo. As bandejas já foram desmontadas, mas foi do tema da mini. Os quadros também já foram desmontados, por conta de que já vamos ter outras festas. Aqui foi uma festinha infantil. Foi uma festa infantil. Melri, passou para a gente uma dica. Você que perdeu o bloco passado. Passa aí a dica de novo, Melri, da cortina de LED. A cortina de LED, ela pode ser usada tanto em móveis como na parede também. Na parede, ela fica perfeita, entendeu? E também você pode usar na entrada da festa. Agora, nada muito para também não sobrecarregar o ambiente. Você bota em várias paredes a cortina de LED. Eu estou vendo aqui que vocês têm também, aqui na parte cênica, a iluminação. A iluminação também é do espaço, também é do espaço. Essa iluminação, ela é chamada de ribalta. Ela é uma iluminação diferente, porque ela é diferente dos canhões de LED. Porque ela ilumina, a iluminação dela é contínua e para cima. Ela fica bem legal a iluminação dela à noite. Ah, ela dá uma... A iluminação... Dá o up da festa. Dá a decoração. Dá a decoração. Vocês também fazem esse espaço aqui, a parte do tapete, que está esse. Mas eu já vim para eventos aqui também com outro tipo de... Isso. Os tapetes vão variar da decoração. Como esse aqui foi um tema da mini no jardim, aí a gente aderiu a um tapete de grama para dar aquela realidade de jardim realmente. E os brinquedos? Se for fazer uma festa aqui embaixo, você coloca geralmente lá onde... Isso, porque como eu já falei, foram desmontados, mas ficam... A piscina de bolinha fica no canto, o airplay ali, a cama elástica no outro cantinho ali e o tombo legal. E o que a gente está vendo aí nas imagens, acompanhando pelas fotos, esses brinquedos maravilhosos, que tanto crianças como também adolescentes... Eu confesso que eu também gosto de brincar, né? Eu como estou na adolescência, vamos brincando. Vamos invadir aqui o espaço. A gente tem que mostrar, meninas, esse banheiro bárbaro aqui. Que banheiro lindo é esse? Todo também, além de ser climatizado, ele também tem toda uma iluminação cênica, né? Isso. Aqui é onde os jovens adoram fazer uma selfie. Todos os jovens... Eu já vi várias. Porque além dele ser climatizado, aí adoram vir para cá fazer selfie, tirar foto com um grupo de amigas, a debutante pode tirar uma foto com um grupo de amigas aqui nesse espelho. E você sabe o que elas fazem ainda? Isso eu vejo lá em casa, né? Aí tira a foto, é que todo mundo já conhece o espaço, está tendo festa no Guimarães. De quem é? Aí fica um olhando para o outro, manda a foto, manda a foto da decoração, porque elas ficam assim, querendo saber como é. Exatamente. No começo a gente achava engraçado, porque eu nunca vi o pessoal tirando foto no banheiro. E aqui a maioria das fotos que a gente via no Face era no banheiro. Eu também. Com um espelho desse, até eu vou tirar uma selfie já já, pegar meu celular para tirar. E sem contar assim, quando a gente resolveu fazer o espaço no Guimarães, a gente pensou em que tudo que fosse diferente em Léus, tudo que a gente não tinha visto em casas de festa em Léus. E aí a gente pensou em um banheiro. E o meu cunhado, Arnoldo, engenheiro civil, que teve toda a ideia de fazer foi. É isso que eu ia te perguntar também. Ele que fez todo o projeto daqui do espaço, foi ele. Então ele pensou assim, minha cunhada, a gente tem que fazer um espaço bonito. E o banheiro tem que ser mais bonito ainda, porque é um lugar aconchegante, é um lugar onde as pessoas consomem bebida. Então elas têm vontade de vir ao banheiro o tempo todo. Então se você vem e gosta de um banheiro, você já sente aconchegante naquele local. E aí quando ele fez o projeto do banheiro, ele botou todas as divisórias de vidro. O banheiro dos homens não tem descarga, é tudo no refio, para não ter cheiro no banheiro. Então você não vê cheiro de urina no banheiro, porque é tudo no refio. Esse espelho maravilhoso, um fraudário para a criança, com o balcão, com o sanitário para a criança e o banheiro também para a deficiente, porque todo lugar também a gente sabe que tem que ter esse espaço para a deficiente. E também no dia da festa, quem aluga a festa, vocês têm também uma pessoa que fica responsável pela parte... A gerente de festa. É. A gerente de festa e ela organiza tudo, até mesmo nessa parte de... Caiu aqui, tem que passar um paninho, ela não se obtém fazer. Então vamos agora sair desse banheiro lindo, que eu venho já tirar uma foto, vou mostrar para vocês, né? Agora vamos ver essa cozinha que eu falei, que é uma cozinha fantástica, que por sinal vocês ampliaram agora recentemente, né? Eu vou gravar uma culinária aqui esses dias, viu? Vou marcar uma culinária para fazer aqui. Vamos pegar esse fundo maravilhoso. Já tem... Gente, tinha festa, teve festa ontem, eu estava brincando que a cozinha já está tão pronta que já tem até salgadinho ali no freezer. E a cozinha, quem está alugando, o que é que encontra aqui no espaço? Já encontra freezers, fogão, botijão de gás, micro-ondas, exaustor. Ah, o micro-ondas também? Também. Porque tem muitos locais que você precisa levar, né? O micro-ondas ou o forninho. Isso, a gente já está disponibilizando também esse material. Só não disponibilizamos utensílios pequenos, como fritadeiras, esponjas para... Aí também, que era demais, né? Aí a gente avisa o pessoal, o dono da festa, para ele entrar em contato com o seu buffet e poder estar trazendo isso. Porque a gente trazia muito, só que foi sumindo, sumindo e acabou que a gente ficou sem também. Eu já peguei até ali na passagem o meu celular, porque eu também quero tirar uma selfie nesse banheiro. E com essa decoração maravilhosa, eu vou para o intervalo e volto já já. Quero aproveitar para agradecer mais uma vez vocês abrirem o espaço aqui de vocês para o Tudo a Ver. E essa parceria é nossa, que estamos juntas, o Espaço Guimarães Festas está junto com o Tudo a Ver um mês e que eu acho que a gente vai pegar mais, viu? Porque eu acho que vocês vão gostar. Vamos estar aqui em muita festa, com certeza. Muito obrigada e vamos convidar a galera para vir conhecer o Espaço Guimarães Festas e Leus. Estamos aguardando vocês aí, para vocês verem o conforto que a gente pode dar a vocês. E também a satisfação do nosso cliente é a felicidade da gente e de vocês também. Então ligue, agenda uma visita, marque aqui com uma das meninas e venha tornar o sonho da sua festa em realidade. Só aqui, no Espaço Guimarães Festas e Leus. Eu vou para o intervalo e volto já já. Não sai daí. E aí E aí E aí E aí Animal Caseiro Animal Caseiro Animal Center em Ilhéus para levar esse mundo peste para bem pertinho da sua casa. Vamos conhecer esse paraíso? Vida Animal Center agora aqui no Tudo A Vê. Vem com a gente! Realmente, gente, aqui é um conceito de pet chegando para a nossa cidade, para a nossa Ilhéus, para a nossa região. Olha a quantidade, porque além de... Quando a gente fala assim pet, aí pensa na cachorro, gato, não tem... Aqui é a área para peixe, os peixinhos ficam por aqui, tem a parte da creche. Eu que amo, amo cachorro, amo bicho. Minha Beatriz, todo mundo sabe aí. Estou aqui perdida, deslumbrada nesse lugar. Vocês não têm noção da quantidade de coisa bacana que a gente vai mostrar aqui para vocês. Só deixando a curiosidade, gente, tem até restaurante e pet. O que é isso? Vem comigo, vamos conhecer esse lugar já aqui. Já tem aqui, acho que aguardando para a Tosa. Não vou me escaperar nele, não. Vamos ficar famoso na TV? Não, é mansinho, é mansinho. Beijo gostoso. Gente, restaurante, muita coisa bacana. Vamos entrar, vamos invadir e conhecer agora, né? Conversar com o Giovanni Machado, o responsável, proprietário aqui, por esse hotel, creche, shopping, aqui na nossa cidade, é aqui em Leus. Vem comigo. Depois de entrar, fica louca, completamente louca como eu fiquei ali. Na hora que eu parei ali, passei, que vi aqueles peixinhos, fiquei... Estou no meu ambiente, que eu amo de bichos. E agora, com muito prazer, eu converso com o idealizador desse projeto maravilhoso aqui para a nossa região, não só para a Ilhéus, mas para a nossa região toda, essa simpatia que é o Giovanni Machado. Tudo bem, Giovanni? Tudo, tudo bem. Graças ao bom Deus. Um prazer ter agora esse que eu estava comentando ali. Meu Deus, não é creche só, não é hotel, não. Isso é um shopping center. Digamos que a gente quis montar uma estrutura que valesse a pena e onde a gente tivesse realmente uma ideia geral de onde o cliente se sentisse bem trazendo o seu animalzinho, o seu bichinho e fosse atendido em toda a vida do próprio animal. Se ele quiser um banho, se ele quiser uma compra, se ele quiser fazer qualquer coisa relacionada ao animal, ele encontre dentro do Vida Animal Center. E a gente conseguiu juntar isso, tudo dentro de uma esfera única. Agora vamos mostrar para todo mundo um pouquinho dessa história, como é que surgiu essa ideia, você que é de Salvador, não é isso? Pronto. Digamos que eu sou um gaúcho perdido na Bahia, né? É, tem esse detalhe. Cheguei aqui e estava comendo chimarrão, tomando chimarrão. Tomando chimarrão. Eu praticamente casei com uma baiana onde a idealizadora de tudo isso, digamos que não é somente eu, é mais ela do que eu. Ela gosta disso. Como é o nome dela? Liliane. Ela é muito voltada a essa parte do empreendedorismo e o fato de nós estarmos hoje em Ilhéus foi uma ideia da gente de buscar uma qualidade de vida maior, um local fora dos grandes centros, onde nós já havíamos morado em São Paulo, em Salvador, onde temos apartamento e tudo. Então nós entendemos que em Ilhéus faltava algo legal nesse segmento, mas com um investimento forte, pesado, onde você não tivesse apenas um simples pet shop com banho, mas que pudesse atender, como a gente falou agora, em todas as esferas do segmento. E aí a gente achou um ponto legal, bem aqui na Praça do Pontal, onde é a nossa matriz, que pudesse justificar, digamos assim, essa ideia. Fizemos todo um planejamento, um plano de negócios, para ver se valia a pena a pesquisa de mercado, o local, o que tem, o que não tem, o que falta. E aí a gente montou essa coisa linda hoje que é o Vida Animal Center. Isso é uma loucura, vocês vão acompanhar aí as imagens. Ai, peraí, Giovanni, um parque de diversões. Digamos que a gente se baseou com algumas ideias de alguns estados do Brasil, algumas coisas que a gente viu na própria internet, que é a nível de divulgação, que se encontra muita coisa, e a gente queria fazer alguma coisa assim diferente. E a gente conseguiu juntar loja, estética, aquarismo, aviário, a própria, ou o ofurô, que é uma coisa legal, é um banho de sais que o animal toma. Aí nós temos assim, dois pessoas que se preocupam. Puxa, mas quando se fala em hotel, se vincula muito aquela questão, guardar o animal, ficar fechado num box. E não é o que se vive aqui. Ele tem o horário da noite onde ele está guardadinho, bonitinho, até porque ali ele dorme tranquilo, tem a sua comidinha, a sua aguinha. Mas durante o dia, que é aquele horário das oito da manhã às oito da noite, que é o dia mesmo, nós dividimos a brincadeira, a vivência do animal aqui dentro, em duas etapas. A creche, onde ele fica na socialização com os demais animais, e no solário, que é um local onde tem playground, brincadeiras, escorregador. A ideia é que o animal se sinta bem, como se estivesse em uma segunda casa. Que aqui ele sinta que é a segunda casa dele, fora o lar, o ambiente natural de onde ele vive. E temos tido uma resposta fantástica. Um exemplo, no hotel, nas datas comemorativas, que são as datas onde o pessoal, que é natural, fazerem viagens, Natal, Ano Novo, Dia das Mães, São João, são tudo datas comemorativas que o pessoal lota. O hotel tem sido uma bênção, a gente tem conseguido trazer bastante clientes, muitos viajam e voltam. Nós temos aqui, inauguramos dia 19 de novembro passado, fazem cinco meses aproximadamente, seis meses, que estamos com a matriz aberta com o hotel, e nós já tivemos clientes que já ocuparam o mesmo cliente três vezes o hotel em determinadas datas. E foi bem legal, a resposta tem sido traduzida num resultado fantástico que o próprio cliente absorve e traz para a gente. E além de tudo isso que eles fazem aqui, ainda tem a parte do passeio, porque você tem uma localização aqui na matriz, Bárbara, que possibilita isso. Pronto, isso digamos que acaba sendo dois atrativos, que de mercado a nível de pet, voga muito, que é o cliente que é aquele que chega muito rápido, ele precisa sair porque ele tem alguma coisa rápida para executar do seu trabalho, do seu dia a dia, e quer deixar o animalzinho. Só que se ele tem um local onde não tem um estacionamento, não tem para agir rápido, ele já não entra. E aí outra, ele se preocupa muito por aí, mas nós estamos falando de uma composição de um local, querendo ou não, ele é fechado. Você tem um ambiente ali de frente e atrás, ou seja, o solar e a creche, mas ele não tem aquele espaço para andar, para brincar. Então o pontal aqui, que é a praça, por nós estarmos em frente, o local é tão atrativo que na própria praça a gente faz o passeio. O monitor pega duas vezes ao dia, leva o cachorro, o gato, o que for, para dar um passeiozinho, ele volta, brinca, faz o xixi, se tiver que fazer, o cocô lá fora, a gente junta, obviamente já tem função da própria higiene, ele passeia, volta, na parte da tarde vai lá, faz a mesma coisa de novo, e a praça acaba sendo para a gente uma zona de estacionamento fantástica. Em muitos lugares o pessoal não vai, a gente sabe disso, porque não tem onde estacionar. Uma dificuldade intensa para isso, principalmente, para que você leva o seu cachorro, o seu animalzinho, num pet? É para ser rápido, é ali dar o banhozinho, receber, volta para casa rapidamente. Então você quer estacionar, você quer ter tempo para fazer essas coisas, e aqui a praça para a gente é um local maravilhoso, eu penso que o ponto em si foi absorvido de uma forma muito legal, não só pelo cliente, quanto para nós na idealização disso tudo. Você falando do estacionamento, dessa praticidade, mas também tem um outro diferencial aqui, que quem não pode vir trazer seu bichinho, seu amiguinho, sua amiguinha, como é que eu faço para trazer para cá? Pronto. E o que de diferente? Nós temos um serviço chamado Uber Pet. O Uber Pet é onde o chamado leva e traz, não só para a zona de estética de banho, tosa, quanto também para alimentação. O pessoal quer comprar ração de quilo, que a gente chama que é bastante, que são chamadas rações com peso, 10 quilos, 15, 20 quilos. Pô, vai vir até aqui, se deslocar, às vezes manda a mãe, a filha, a tia, a avó, como é que vai levar nas costas? Não dá. Então a gente se utiliza desses carros para a gente, para poder levar até o cliente, servir como um benefício da loja e da estética. Mas com algo mais amplo. Agora, a partir do início de maio, primeira quinze de maio, nós estaremos iniciando a parte cirúrgica da nossa clínica. Hoje nós atendemos somente a parte clínica mesmo, de consultório, estaremos começando em maio com a parte de cirurgia. Então, para isso, nós vamos servir com o carro, tanto que ele está sendo modificado neste momento, ele não vai ser apenas UberPet, mas vai ser UberPet e ambulância. Então ele vai servir para as duas funções, a gente vai ter uma dinâmica bem maior de atendimento para o cliente, e além disso, uma opção a mais para que a pessoa fique tranquila, sabendo que ele está sendo transportado da melhor maneira possível, com o maior cuidado. Eu estou realizada demais, viu, com esse quadro quinzenal aqui no Tudo A Vê. Me achei aqui, é do jeito que eu gosto, amo bicho, amo pet. Mas você me falou, que você falou para a gente, que são de cinco a seis meses que vocês estão chegando aqui em Ilhéus. Mas não é só essa loja matriz. Hoje, o Vida Animal Center conta com quantas lojas aqui em Ilhéus? Hoje nós temos três lojas. Quando nós idealizamos, como você falou no início, de montar um pet, esse segmento pet, estar nesse empreendimento em Ilhéus, a gente pensou, puxa vida, vamos trabalhar com uma loja e apostar naquele ambiente ou vamos fazer algo para abranger a cidade inteira. Não foi uma ideia assim, vamos pensar ponto a ponto. Não, foi acontecendo. A gente foi preparando a ideia toda que levou mais ou menos três meses para montar aqui. O investimento foi pesado nesta unidade que é da matriz, no Pontal. Mas quando nós estávamos quase faltando 20 dias, 10 dias para a inauguração aqui, apareceu a oportunidade de compra de um outro pet shop, de uma pessoa que estava se desfazendo de um, se não é uma amiga da gente, fizemos uma amizade tremenda com essa pessoa, que hoje também tem um investimento dentro da cidade. E ela estava se desfazendo dela, porque a filha estaria viajando para fazer uma especialização na área de cirúrgica. E aí a gente opintou, puxa vida, que tal então, se nós estamos do lado de cada cidade, do lado sul, porque não lá na região central. Aí montamos na Cidade Nova, próximo à Praça do Cacau, o Vida Animal Center, Cidade Nova. Hoje nós temos ele, e que por sinal de brinca, foi a primeira filial que começou a funcionar antes da matriz. Antes da matriz. Ele funcionou antes, 10 dias antes. Mas foi bem interessante, porque acabou nos dando também um respaldo para o término aqui da matriz. Aí começou as duas lojas, e agora aproximadamente 20 dias, um mês, pouco menos de um mês, a gente inaugurou, executamos a compra da antiga Paraíso Pet, que é também um pet que se encontrava na Vida Tabuna, ou se encontra ainda, só que hoje com o nome Vida Animal Center, mais uma das nossas unidades. Então são três unidades hoje em Ilhéus. Por que dessa, talvez, ah, para aí mais, vamos monopolizar? Não é essa a ideia. A gente acha que com o respaldo das três, a gente tem como atender o nosso cliente em diversos locais onde ele está. Porque a gente tem ligação, ah, eu estou lá no Savoia, pô, estou no Pontal, por que atender o cliente lá no Savoia? Então vamos botar uma unidade ali que atenda o cliente ali e que a gente possa dar esse respaldo todo de atendimento igual. Ah, mas o hotel, para aí, mas você está lá no Savoia, do outro lado da cidade e o hotel é aqui, ok, não tem problema, pode deixar em uma das unidades e ele vai ser transportado até aqui e depois faz o checkout, a entrega no local da unidade mais próxima do cliente. Então a gente facilita para que a coisa aconteça. O hotel e a creche funcionam só aqui? É somente na matriz, somente na matriz aqui no Pontal. Hotel e creche somente aqui, porque é um ambiente que a gente conseguiu preparar da nossa cara e que desse esse conceito legal de vivência para o bichinho. É, porque tem esse diferencial, né? A Vida Animal Center é conceito não só para Ilhéus, mas para a região inteira, porque a galera que está acompanhando tudo a ver a Itabuna vem trazer seu bichinho, quer vir para a praia aqui, o tempo está friozinho, né? Mas eu costumo brincar, Giovanni, que Ilhéus, Itabuna, Bahia, né? O tempo da gente nunca fica frio. Dá essa mudança, mas não é só Ilhéus. Como tu falou, eu tenho muitos clientes hoje de Itabuna, que é o pessoal que viaja. Como nós estamos bem próximos aqui ao aeroporto, em poucos minutos, o pessoal vem de Itabuna, deixa o animalzinho, viaja, volta de viagem no aeroporto, passa aqui, pega e volta para Itabuna. Então são clientes que nós já estamos atendendo também em Itabuna com essa ideia de que sabendo que aqui em Ilhéus, antes dele pegar o seu voo, tem um local preparado para que o bem-estar do animal seja tranquilo, o melhor possível, o mais agradável possível. Eu achei bem interessante, até mostrei quando eu estava entrando aqui, a parte do restaurante. Como é que funciona o restaurante peixe? Bom, nós temos um... O que acontece? Muitas vezes nós atendemos um cliente que ele quer deixar o animalzinho aqui de manhã cedo, um exemplo, vai em Itabuna, praticamente uma hora de viagem, e em média, uma hora, uma hora e meia, ele vai e vai voltar só no final do dia. Ou aquele cliente que está passeando com o animal, tem que fazer algo no meio-dia, muito rápido, e não sabe o que fazer, não comprou ração, está sem água, e quer continuar passeando com o bichinho. Ele vem aqui e faz a sua refeição no restaurante, vai ter uma alimentação para esse animal e ele pode ir embora e paga somente a alimentação do animal que vai ser consumido naquele momento. Então, nós temos o restaurante, temos as opções para que o cliente seja atendido dentro de um... do tempo do cliente. O tempo do cliente. Ah, é assunto demais. Gente, eu vou para o intervalo. No próximo bloco, eu continuo aqui nesse bate-papo com o Giovanni e vou falar um pouco mais do que a gente pode encontrar, do que você pode encontrar aqui no Vida Animal Center e Léus. Eu volto já, não sai daí, que o assunto hoje está animal. Olha! De volta a todo ano, a ver. Você que está chegando agora, perdeu o bloco passado, ai, meu Deus do céu, fica ligadinho na reprise porque o assunto hoje está que está. O mundo pet. Eu estou aqui, voltando esse bloco, continuo aqui no Vida Animal Center em Léus com o Giovanni Machado falando um pouquinho do mundo pet, né? Esse mundo animal, esse mundo dos nossos amigos, companheiros, como eu fiz na abertura. Esse nome de amor, né? Para muitos, um filho. Filho, eu tenho minha Ana Beatriz como filha. Minha filha, inclusive, a outra Maria Clara se refere a ela como irmã. Tem gente, eu tenho que brincar, gente. O meu não é nem filho. O meu é mais que um filho. E a gente, não tem que brincar, não, não. Eu não gosto porque acho que o filho é algo mais santo, digamos assim. Mas, infelizmente, ou felizmente, para alguns, eles são criados exatamente assim. Não gastam tanto com a família como gastam com o animal. Porque sente que o amor realmente é verdadeiro. Diferente, infelizmente, do mundo que vivemos hoje e não enxergamos daquela pessoa que está, às vezes, próximo da gente. Eu já senti tanto, Giovanni, que o nome da minha é Ana Beatriz. Aí, às vezes, uma mãe... O nome da minha filha é Ana Beatriz. Você botou o nome do cachorro, mas ela é minha filha também. Nós temos um cliente aqui que o nome do cachorro dele é José Francisco de Nóbrega. Tem nome e sobrenome. Tchau, tchau. Gente, agora tem um assunto aqui que fiquei... Cada hora que passa esse bate-papo aqui com o Giovanni, eu fico completamente louca, perdida em tanta novidade. Você tem aqui... Que história é essa desse... Big Brother. Desse Big Brother animal? Então, a gente criou aqui o Pet View. O que é o Pet View? É um Big Brother animal. Por que foi pensado? Por que ele foi idealizado? Pense num cliente que chega aqui, ele é exigente, que é de acordo com... Porque imagina, eu estou deixando um filho, como muitos dizem aqui dentro. Há uma preocupação. Como ele é acompanhado? Existe realmente um acompanhamento total com o animal? Sim. E como que a gente vai mostrar isso para o cliente? Então, nós enchemos a casa toda, todo o ambiente, com 16 câmeras. Essas 16 câmeras acompanham toda a Vida Animal Center hoje, desde a entrada até o último setor do espaço que temos aqui. Nisso, nós acompanhamos a vida do animal, não somente na parte de moradia, que seria a parte do boxe, onde ele dorme, que é a parte da noite, como na parte do dia, nos ambientes comuns. Nós temos, como nós falamos antes, o solário, que é a parte de brincadeira, nós temos a parte da creche, que é a monitoria e a interação com os demais animais, mas temos também o momento dele de alimentação. Então, tudo isso pode ser acompanhado através dessas câmeras. Mas o cliente, como que faz isso? Então, a gente criou através desse pequeno quadradinho que você está até com em mãos aí nesse momento, que seria um manual do Pet View. A cliente estando na Europa, em São Paulo, no Rio, em Itabuna, aonde ele está, deixou o animal no hotel, ele vai na internet, no seu próprio computador, aqui tem um passo a passo de como ele vai botando as etapas para entrar dentro dos links de acesso, e ele vai acompanhando todas as imagens relacionadas ao Pet View para ele ir olhando onde está o seu animalzinho, o que ele está fazendo e se ele está sendo bem acompanhado ou não. É uma oportunidade que nós temos não apenas de mostrar a satisfação que temos em dar o nosso melhor na companhia desse animal, mas que ele veja que ele está sendo bem tratado e que aqui, com certeza, é a segunda casa dele. Realmente, gente, é uma casa, porque a primeira vez que eu entrei aqui eu me senti tão à vontade. hoje, retornando para a gravação, até comentei com o Giovanni que tenho a impressão que já conheço a galera aqui há muito tempo, porque o clima é muito gostoso, é um clima realmente de amor, carinho, cuidado. Presenciei a chegada de alguns animais aqui para ficarem lindos, alguns bichinhos ficando mais belos. Realmente, uma família você tem aqui. Muito carinho, muito cuidado, atenção. Digamos que a gente está na Bahia. Por ser um gaúcho e um gaúcho daqueles de coração, hoje, há oito anos, já que eu me sinto um baiúcho, não mais um gaúcho. E sendo assim, eu me coloco que as pessoas que estão aqui dentro hoje, que convivem com a gente, que são equipe de trabalho, são pessoas que não apenas vestem a camisa, mas uma família. Todos nos conhecemos, todos nos damos muito bem, todos somos pessoas que queremos não apenas mostrar e dar o nosso melhor, mas entender que o cliente é o principal, atendimento é tudo e nós precisamos por isso. vários detalhes, muitos assuntos, mas e a parte da beleza, Giovanni? A parte estética, como é que é? Como é que acontece isso aqui? Digamos que é o grande atrativo do ramo pet. Você ganha com a loja, você ganha com a veterinária, você ganha com o hotel, mas o chamarisco realmente é a estética do animal. Todo mundo quer ver o seu animal bem apresentável, não é só o bem-estar, mas ele tem que estar digno do que ele representa. Então, assim como a gente cuida da nossa higiene pessoal no dia a dia, muita, muita gente mesmo se preocupa com a higiene total do animal. Então, a estética é um ambiente muito procurado. Eu tenho clientes, para você ter uma ideia aqui, que não são clientes que vêm somente dar um banho, fazer uma tosa, não. Ele é aquele cliente que quer manter não apenas uma fidelidade com o pet, mas gostou do trabalho, do serviço e quer vir continuamente, semanalmente. Então, nós bolamos aqui um clubinho, que é o clubinho onde ele faz um pacote, paga menos do que ele estaria pagando, vindo toda semana e arcando toda semana com uma despesa. Não, ele já se programa para o mês todo e a gente consegue fazer, fidelizar o cliente com um valor que ele não vai em outro e continue vindo aqui, sendo bem assessorado, tendo o seu animal sempre o mais completamente limpo possível. Então, dentro da estética, hoje, o que nós temos? Nós temos o banho e este banho é oferecido de uma forma magnífica porque nós prezamos com a qualidade e quando nós prezamos com a qualidade, uma das coisas que a gente trabalha muito bem aqui é qual a marca do shampoo ou do material a ser utilizado com a estética, com os banhos. E a Pet Society é uma parceira, assim como a Ibaza, em relação a esses produtos que realmente dão esse feedback de algo a mais com o animal. Então, o banho é muito legal, sendo que nós temos um dia, que é todas as quartas-feiras, não só apenas na unidade pontal aqui na matriz, como também nas outras duas unidades, ou seja, as três unidades do Animal Center, tem quarta-feira da hidratação. A pessoa vem, dá o banho e ganha a hidratação. Então, é um 0800 bem legal. O pessoal, o que fazer para participar? Não tem problema, ligue, agende, a gente já marca, tem que ligar antecipadamente para saber que quarta-feira é um dos dias que mais lotam da gente. Você já liga, marca o seu banhozinho e está ganhando hidratação um cachorrinho, um gatinho com pelo mais sedoso e reconhecível muitas vezes porque ele sai daqui o melhor possível. Outro detalhe, eu quero trazer meu amiguinho para cá, ligo antes para agendar o horário. Até porque acaba sendo não apenas um desconforto, mas para a pessoa saber que se ela ligou, marcou o horário dela, ela sabe que em tanto tempo, ou seja, dependendo do serviço, banho ou tos, meia hora, uma hora e dez, mais ou menos, ela já tem o seu bichinho de volta. Se ela chegar assim, sopetão, digamos assim, pode ser que já tenha uma fila e aí tem que aguardar dois desconfortos, às vezes deixar o animalzinho parado, ela vai embora esperando e o outro, muitas vezes, quando ela chegou e está cheia a casa e ela não quer ficar aqui parada, esperando, então ela vai embora, ela tem que ligar e avisando, tem que ter três na frente, então o seu só daqui mais uma hora, meia hora, uma hora, isso se torna desconforto antes para o cliente e para a gente, a gente prefere que ele ligue, marcou e aquele horário é dele, dentro de meia hora, 40 minutos, uma hora o máximo, já está sendo entregue novamente para o seu animal. Gente, os assuntos de tos, eu vou conversar depois, vou voltar aqui, mostrar para vocês, porque cada raça tem seu modelo, tem seu penteado, tudo. A gente brinca que são as chamadas tosas diferenciadas, é a tosa completa, raspa ele todinho, nós temos a tosa que é a baby, que é chamada tosa da raça, que dá um pouco mais de trabalho, aonde você quer que ele fique exatamente dentro do escopo da raça, então tudo isso tem uma modalidade e a mudança das cores também, que a criançada gosta. O valor, os valores, os laços que são utilizados, a gente pesa muito com isso, ele só vai com o cheirinho, não, ele vai com o cheirinho, mas ele vai com um agrado que não é apenas uma gravatinha, é a maneira como se coloca, o que vem nessa gravatinha, nesse lacinho, quando entra nas datas premorativas, a gente tem um lacinho ou um ambiente preparado para o animal de presentinho, que ele vai, sai daqui já com ele, vinculado à data, na Páscoa, coisinha relacionada ao chocolatinho, ao coelhinho, então assim, tudo preparado para o seu momento. Não, gente, eu vim aqui, eu fiquei um pouquinho aqui um dia desses, eu vi, todos que entravam ganhavam petisco. Direto, direto aqui, chegou aqui, a gente vê que o animal está meio, até porque não é um ambiente de casa dele que está acostumado, a gente vê que ele está meio um pouquinho estressadinho, o que fazer, como acalmá-lo, vai o petisco e agora é o momento certo de agradá-lo e dizer, você está na sua casa realmente. E a opção de loja é inacreditável, é o que você encontra, shampoo, creme, ração, cama, casinhas para dormir, vi cabaninha ali mostrar a imagem para vocês, mas essa, mas essa daqui eu tenho que mostrar, vamos lá. Gente, não tem condições não, cerveja, me explique, cerveja, digamos que a cerveja, dog beer, dog beer, digamos que além da cerveja, nós temos também o vinho, que são produtos que o pessoal leva para uma festa de aniversário, para aquele momento, digamos assim, a parte, que não é aquele momento de toda hora, todo momento da ração, da água, da raçãozinha, não é, então quer fazer uma coisinha diferente, vai lá e leva para ele, mas quem compra normalmente uma cerveja e um vinho, ele não compra para o seu animal, compra para dar de presenhar um souvenir para levar no aniversário de um amigo que sabe que tem um cãozinho, pô, já estou chegando em um ambiente diferente do meu, vou levar um agrado, vou levar uma coisinha diferente e o vinho, a cerveja acaba sendo um companheiro para aquele, para dizer que, ó, eu me lembrei daquele teu principal amiguinho que tens em casa e o pessoal leva bastante, tem sido uma bela procura aí da gente. Eu adorei. Além disso, Giovanni, você também aqui no Vida Animal Center, você também conta com a parte veterinária também, o atendimento veterinário. É, o atendimento veterinário é, digamos que, além de ser uma das nossas prioridades, tanto que, citei para você há pouco, que estamos ampliando aí, não só o atendimento de consultório clínico, mas também agora cirúrgico. A cirurgia vai funcionar aqui? Aqui mesmo, a partir da primeira quinzena de maio, nós já estaremos com a parte cirúrgica, não só, apenas no sentido de promovermos a castração, a limpeza de tardo, mas também os próprios exames, algumas coisas serão feitas, estão sendo salas preparadas já para nós termos, executarmos raio-x, a parte de ultrassom, a parte laboratorial, algumas coisas demandas serão aqui, outros terceirizados com parceiros. Então, a gente tem que estar tentando fazer que neste local, ele seja atendido meio que por completo e que ele saia daqui bem assessorado, bem acompanhado e, acima de tudo, bem estar total. Giovanni, muito obrigada, é um prazer receber aqui você no Tudo a Ver e muito obrigada mais uma vez por abrir as portas aqui desse mundo maravilhoso para criança, para adulto, para os pets. Gente, isso daqui é um parque realmente de diversões. O pessoal brinca, entra com o animal aqui às vezes, começa a se preocupar, não vai fazer o cocô, vai fazer o xixi dele. Gente, aqui é o ambiente dele, aqui ele está disponível, ele entra na loja se ele quiser fazer o que ele tiver que fazer aqui dentro, é o ambiente dele, é a casa dele. A gente se agrada em saber que ele está sendo bem atendido e sabe que aqui é o melhor lugar para acompanhá-lo. Muito obrigada, a gente até semana que vem e daqui a 15 dias o quadro Vida Animal aqui no Tudo a Ver está de volta mostrando para vocês todas as dicas. A partir de agora você vai acompanhar quinzenalmente tudo o que acontece no mundo pet. Dicas de alimentação, dicas da parte veterinária, dicas de estética, de beleza, hospedagem. Vamos marcar um dia também um desfile com os clientes. Passarela? Passarela. Vamos marcar várias coisas bacanas. Então você que está acompanhando no quadro Meu Momento, adolescentes que gostam dessa parte animal, dessa parte pet, não percam, né? Tem que ficar ligado aqui no Tudo a Ver. Por quê? Tem um detalhe também, porque o assunto é tão extenso, que além da parte, a gente falou em gato, cachorro, peixes, aves, mas também tem animais exóticos que podem... São os chamados diferenciados que a gente chama, que é o jabuti, que é a iguana, que é o hamster, nós temos uma espécie que é chamado gerbil, que ele pertence à espécie dos esquilos. É algo que às vezes a pessoa não sabe nem que existe, mas ele venta a vida animal séria, ele conhece, leva a galinha, leva o animalzinho e começa a ser, talvez, um interativo a mais para a própria criança que tem em casa, que não quer o cachorro, não quer um gato, não quer um cavalo, tem espaço, mas ele quer uma coisinha que ele possa acompanhar. Temos os betas, que são os aquários pequenos, para desenvolver desde pequeno o prazer na criança de ter uma interação com o ser vivo e que possa aprender com isso, talvez, o cuidado do dia a dia, não só com as coisas suas, mas com alguém que ele passa a amar também. Ah, coisa demais. Gente, com esse clima tão maravilhoso, nesse universo bárbaro, simbolizando amizade, lealdade, carinho, amor, que é isso que significa o mundo pet e o amor que a gente tem pelo pet. Eu vou ficando por aqui até semana que vem, se você não acompanhou o programa hoje, o inédito, você acompanha em reprise, você que está acompanhando o TV Cabo Canal 3 ou pela TVI, pelo portal tvi.tv.br, tem uma novidade também, você acompanha o Tudo A Vê, se você perdeu, perdeu o horário, você acompanha também no YouTube. Eu vou ficando por aqui até semana que vem, uma semana abençoada para todos vocês. um beijo, mandando feliz aniversário de novo para a Maria Clara, meu amor, 15 anos de vida, 15 primaveras, felicidades mil para você, feliz aniversário, minha filha, muito amor, muito carinho, muita luz, muita saúde para você. Um beijo enorme também, a família Sobral, Eduardo, Selma Sobral, e a todos que acompanham Tudo A Vê, beijo, beijo, e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.